Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Lucas 24, 3 Feliz Páscoa! A promessa se cumpriu. Jesus não foi vencido pela morte. O Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pelos pecados da humanidade, ressuscitou. Na sexta-feira santa, Jesus morreu na cruz. Seu corpo foi sepultado às pressas porque não podiam fazer isso no sábado. Guardas romanos foram colocados para vigiar a sepultura. Jesus havia sido morto e assim deveria ficar. Uma grande pedra foi rolada em frente à sepultura. Tudo indicava que este capítulo estava encerrado. No domingo de manhã, bem cedo, um grupo de mulheres foi até o cemitério. Queriam perfumar o corpo de Jesus como era o costume, mas tiveram uma surpresa no cemitério. Os guardas haviam fugido de lá. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Dois anjos apareceram e elas ficaram muito assustadas. Mas elas receberam uma notícia excelente. Jesus não estava mais morto. Ele havia ressuscitado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia vencido a morte. As promessas haviam se cumprido. É por isso que dizemos, Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! As promessas de Deus, de que salvaria o seu povo, se cumpriram. Os discípulos não puderam acreditar. Queriam ver o que estava acontecendo e foram até o cemitério. E aos poucos, todos foram tomando contato com a boa notícia. Jesus, de fato, era o Messias. Nem a morte o podia derrotar. O que Deus prometera, se cumpriu. Feliz Páscoa! A notícia da vitória de Jesus precisa continuar a se espalhar pelo mundo. As pessoas precisam saber da surpresa que ocorreu no cemitério há dois mil anos. Jesus ressuscitou. A esperança, a vida. Vamos contar a todos, em alto e bom tom, Feliz Páscoa! Oremos. Amado Pai, quero te agradecer por esta maravilhosa notícia. Tu és o meu Deus, o meu Salvador, aquele que me livra de todo o mal. Tu és aquele que venceu a morte em meu lugar. Graças a Ti, tenho uma Feliz Páscoa. Amém. Amém.